Zombou de Jair Bolsonaro, fez o L, apoiou o velhinho da picanha e agora está sendo boicotada na internet, patriotas, mas o nome acabou de entrar na lista dos cancelados. Por favor, me ajuda. E como vocês sabem, essa onda de boicotes tem crescido a cada dia e os petistas já estão desesperados e morrendo de medo de entrar nessa lista, pois a cada dia aí tem gente perdendo patrocinadores e não é pouco. E a boicotada da vez é ela, a Grete, a Conga Laconga, ela que já criticou Jair Bolsonaro.